Essa canção, é pra lembrar do passado hein, lembrar dos amigos, lembrar dos coligados. Eu lembro que eu, era apenas um menino, batendo papo ali com a rapaziada, falava um dia, que eu quero ser caminho ao penteio, pra botar pressão de madrugada. Lembro até o dia, em que meu pai falou, estuda meu filho, pra um dia ser louco. E mesmo com tanta humilhação, eu queria ter a habilitação, pra um dia realizar o sonho de ser chofé de caminhão.